E aí filha, chegou a daradinho, o ladrão de coração É segurado, sacra prações, 9, 9, 9, 2, 2, 1, 2, 3, 5, 5 O daradinho vai falar, tu não confunde o papo Só ficamos uma vez, não somos namorados É o lance, se é o almoço, não pode se apaixonar Vem pra minha casa, que hoje vai rolar Profunda no pai e na mãe, pra gente poder curtir Gozão, senta aqui, gozão, gozão, senta, senta, senta Gozão, senta aqui, gozão, gozão, senta É agora, é agora, é agora, é agora Senta, senta, senta aqui, senta, senta, senta Senta, senta, senta aqui, senta, senta aqui, senta, senta Uma só vez, vai lá, 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 lá Senta, 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 senta Porque é sacra pra nós hoje Senta aqui, senta, senta, senta Gozão, senta, 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 senta Bozão, bozão, bozão É agora, é agora, é agora, é agora Será que você tá? Senta, senta aqui Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta aqui Senta, senta Mais uma vez, vai, 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 vai no chão Oi, senta, 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 senta Prr, prr, prr Vai no seguinte O Donadinho vai falar Tu não confunde o papo Só ficamos uma vez Não somos namorados É o nosso e se é o nosso Não pode se apaixonar Vou pra minha casa E hoje vai rolar Na fuga, no pai e na mãe Pra gente poder curtir Bozão Senta Senta É agora, é agora, é agora, é agora Oi Senta, senta, senta aqui Senta, senta, senta aqui Faça uma vez, vai, 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 vai Senta, senta, senta aqui Senta, senta... O rei dos corredores Que início é o seu sapão E o seu sapão